Deputada bancada Partido Democrático Elvina de Souza Carvalho, a atualamentação relaciona o acto comunidade em toda a equipa conjunta saúde em batula paciente Covid-19 e a bairro Sira e Adililaran. Representante povo, a autoridade competente atuou a investigação, a razão comunidade Sira, toda a fala profissional saúde Sira, em ralão Sira e Acnar. A situação que acontece é lamentável. A comunidade Sira, a comunidade Sira coopera e a serviço de combate com o vírus Sira. Precisa esforço coletivo, os frontliners Sira, os comunidades, que estão a investigar a propagação de esse vírus Sira. A comunidade Sira, a comunidade, que estão a investigar a serem que o Sira e o pessoal Sira, a frontliners Sira e o pessoal Sira, que não deve acontecer. E é lamentável, mas também é ser tudo. E eu falo que precisamos de investigação, precisamos de investigação, mas também é ser tudo, motivos são ser tudo. A comunidade Sira e a comunidade Sira, mas também é uma situação que é lamentável, que deve acontecer. Além de deputado do bancado Fretelim, Francisco Mirana Branco, que é uma comunidade Sira, que é uma comunidade Sira e a comunidade Sira, não interrompe a equipe conjunta de saúde, não facilita e precisa de tratamento urgente. A comunidade Sira e a comunidade Sira e a comunidade Sira. Coordenador Força-Tarefa para Prevenção e Mitigação do Surto da Covid-19, Rui Maria de Arauzio, informa que é uma bala, mas é contente, onde tudo é a sua profissional saúde Sira, mas o comportamento Sira, que é uma saúde Sira, também é uma saúde em missão, mas é uma saúde em serviço em Sira. Quando a gente se vê, é uma reposição positiva, mas sempre acompanha a equipe de segurança Sira. a comunidade Sira e a comunidade Sira e a comunidade Sira. mas também é uma saúde em que a gente se vê, é uma saúde em que a gente se vê, é uma saúde em que o seu espírito é o seu serviço. Dados geral, caso fonsa nulo resinhado, caso recuperado, caso ativo, nulo resinhado, ema nebetama e a fronteira terrestre, a rua, se loram, e da toloram, se nulo fulano, a mutu qual nulo resinhado, composto, se ema nebetama legal, nulo resinhado, não está mais ilegal, nulo resinhado, e fizem-e-babo, e liu-gaiu, zi-e-men. E aí E aí E aí E aí